Galera, o Civic ficou pronto, graças a Deus. Eu tô gripado, de cama. Não poderia estar aqui, mas vamos lá buscar o carro. Vamos lá, mãe. Já liguei a câmera, meu Deus do céu. Que que é isso? Olha o jeito que ficou o Civic, galera. Meu Deus do céu. É outro carro. Nossa Senhora. As rodas. Caramba, meu Deus do céu, galera. Olha o jeito que ficou o carro. Está irreconhecível. Pode vir ali ao banco? Pode. Não, mãe. O banco é o original do carro. Por que que você achou que trocou o banco? Ele é de Alcântara, o banco dele. É o contrário do couro. O que que você achou, mãe, quando você viu o carro pela primeira vez e agora? É o outro carro. Cara, ficou legal, hein? Meu Deus do céu. Cara, que legal, galera. Bom, o que que é interessante a gente mostrar aqui, né? O carro, vocês estão vendo que ele recebeu uma pintura nova, peças novas. Então, todo esse serviço a gente fez aqui no Jefferson Martelinho de Ouro, né? Mostrar aqui pra vocês a fachada. Tem aqui na 14. Eu não sabia, mas tem duas unidades de Jefferson Martelinhos? Tem na Ceará e tem na 14. Tem duas, galera. Eu não sabia. Pra mim era só essa. Tem duas. Tem aqui na 14 e tem outra lá na Ceará. Pra quem é aqui de Campo Grande, sabe, né? Mas mostrar, ó. Olha só que legal. O carro daqui tá chamando muita atenção. Olha que legal. Ó a minha mãe já fazendo barbeiragem com o Logan de imprensa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? É interessante até fazer um merchandising agora. Vou mostrar o Instagram deles aqui, tá? Porque todos os nossos parceiros também tem Instagram e eles... Acho que é interessante divulgar todos eles, tá? Aqui, ó. Esse aqui... Vou colocar meu celular aqui, ó. Cara, olha essa roda do jeito que ficou. Meu Deus do céu. A roda, galera, o que eles fizeram? Eles pintaram a roda, né? A calotinha... Eles conseguiram tirar a tinta com... Conseguiram tirar a tinta dela. Até a pinça de freio também teve um tratamento. Olha que legal que ficou. Então, aqui é o Instagram daqui, da oficina. Vou mostrar pra vocês aqui. Acho interessante divulgar, tá? Pra quem quiser fazer, às vezes, algum serviço, tá aí, ó. Então, foi aqui que a gente fez a funeria do Civic. Que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? É o carro que tá um espelho. Ele pintou tudo em... Só o teto que não pintou, mas eles conseguiram fazer o quê? Um polimento, ó. Pra mim, não deu diferença de cor nenhuma do teto pro resto do carro, ó. Tá um espelho. O teto não pintou e continuou um espelho. Assim como o resto do carro. Também não posso esquecer dos parceiros que enviaram pra nós farol novo, para-choque novo, né? Olha que legal. A grade conseguiu aproveitar. Então, a grade pintou de vermelho, porque ela não tava vermelho. Até esse plástico aqui recebeu uma pintura nova, porque ele tava meio... Com a pintura queimada, o plástico, né? Os faróis de neblina são novos também. Aí, claro, tem peça interna aí que é nova também, né? Essa peça da caixa de roda aqui também é nova. Aí, ó. Dá pra ver que por trás, ó. Tudo novinho, brilhando. Então, não posso esquecer do pessoal, galera. Da BR Autoparts. Vou mostrar aqui o Instagram deles pra vocês também. Aqueles que forneceram pro nosso SI. Os faróis, as lanternas também são novas, tá? É esse Instagram aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. BR Autoparts. Eles forneceram um farol pra gente. Então, eles tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem até de 320. Capô. Eles tem para-lama, para-choque, faróis. Tá? Então, isso era uma coisa que ele pediu pra mim mostrar pra vocês, tá? Olha como é que ficou o encaixe das peças, tá? Farol. Para-choque. Tudo alinhadinho, ó. Tá vendo? É paralelo essas peças. Ele que enviou pra mim. Mas olha a perfeição do encaixe de tudo, tá? Ainda mais o Civic, que ele é muito... O Civic é tipo assim, ele é difícil de bater os encaixes das peças quando é paralela, né? Olha que legal que ficou, galera. Ficou perfeito. Meu Deus. Cara, o carro tá lindo demais. Meu Deus do céu. Tá muito bonito. A cor da roda ficou muito bacana também. Nossa, ficou muito bonito o carro. O que que é isso, gente? Olha as lanternas novas também. As lanternas trocaram todas. Olha isso, gente. Olha o emblema novo. O emblema original novo da tampa. Olha a pintura, cara. Como é que ficou. Olha a pintura das rodas. O emblema EVTEC aqui da lateral. Meu Deus. Esse carro ficou demais, galera. Meu Deus. Tá irreconhecível pra mim. Ah, essa peça aqui também é nova. Que eu troquei. Lembra, galera? Essa peça aqui é nova. Aí essa aqui do teto recebeu uma pintura. Eu não consegui achar isso aqui novo. Mas o Luizinho conseguiu recuperar. Nossa, ficou muito top esse carro, galera. Só falta comprar agora o limpador de para-brisa novo. Porque esse aqui tá com a pontinha quebrada, ó. Esse aqui eu vou comprar novo. Só falta o limpador de para-brisa novo agora. Meu Deus. O que vocês acharam, galera? Esse é o serviço, cara. Ficou muito legal. Olha o jeito que ficou o carro. É, o Luizinho me falou. Meu Deus, o carro ficou bonito, né? Completamente diferente. Eu não era tão apaixonado pelo Civic, mas depois desse ele pronto. Ficou legal, né? Tá parecendo zero quilômetro. É difícil ver um Civic original. O povo pega, pinta a roda, troca o farol, rebaixa o carro, põe aqueles aerofólios gigantes. Eu gosto disso aqui, esse carro. Aí coloca o teto preto. É. Esse que ficou pagado. Eu acho que o original tá se destacando. Porque enquanto tá todo mundo mexendo... Não, vamos fazer um negócio 100% original, né? Nossa, ficou muito legal. Eles eram trato na interna também, galera. Tá novinho. Ah, galera, olha só que legal aqui, ó. Esse aqui foi o adesivo que eu comprei. Que é do alarme que vai no vidro. Mas eu vou ver lá no Civic do meu amigo pra saber exatamente aonde que é colado. Mas ele é dois, né? Ele um vai colado aqui e outro do lado de lá. Vou deixar aqui no console que depois eu vejo. O Civic do meu amigo pra gente colar. Mas eu estou encantado com o carro, galera. Ah, a gente trocou a bateria dele também. Tá? Porque enquanto ele tava parado aqui a bateria pifou, pifado mesmo. Porque a bateria do carro era velha. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente comprou uma bateria bacana pra ele. Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, olha o cofre. Nem tinha visto o cofre do motor. Olha como tá o cofre do motor, galera. De bom verniz e bom verniz aqui. Olha que legal. Aí aqui a bateria que a gente colocou Moura. Então a gente não colocou bateria sem marca, não. Coloca uma bateria boa no carro. Olha que legal, galera. Todos os grampinhos originais. Porque antes ele tava com uns grampos esquisitos. Então isso aí foi um pedido meu. Colocar todos os grampos originais. Sem adaptação nenhuma, galera. Muito bacana. Bom. Eu tô louco pra dar um rolê nele agora, galera. Então o que eu vou fazer? Vou encerrar o vídeo aqui agora. Deixo o meu agradecimento a todo mundo que ajudou. A BR Auto Parts. Aqui, ó. Jefferson Martelinho de Ouro. Aí esse carro também vai fazer uma revisão lá no Resec. Quanto a suspensão que tá fazendo barulho. Então eu vou sair daqui. Vou dar um rolê com ele. E vou deixar ele lá no Resec. Porque a gente vai fazer uma revisão nele agora. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa transformação ficou muito legal. Também gostei bastante do carro. Comentem o que vocês acharam. E lembrem que a gente tem vídeo novo no canal duas vezes por dia. Meio dia e cinco horas da tarde. Aguardo vocês aqui de novo. Falou, galera. E aí Obrigado.